E aí, malucado do YouTube, beleza? Eu amo o Gratis, aqui tamo aqui pra mais virou o canal E dessa vez eu vou falar sobre a treta com a Paramount Pictures Que teve um teaser lá no especial de um ano Então eu já deixo o like pra apoiar o canal Tudo começou quando eu assisti Transformers, o último cavaleiro Então eu fiz uma crítica em vídeo e detalhando, gostei do filme É, o filme é uma bosta Então veio a Paramount Pictures, que é a distribuidora de Transformers E deu o copyright no vídeo Eu exclui o vídeo porque eu quero fazer umas paradas na moral Não tenho copyright diretoral no meu canal, ó No vídeo eu só usei imagens estáticas Que são tipo imagens do Google, sabe? Fui lá no Google, pesquis Transformers, o último cavaleiro Pá, peguei a imagem e usei lá, beleza E eu não usei nenhuma imagem do trailer E as imagens do Google, sabe? Geralmente são livres pra geral usar onde quiser e tal Até porque posto no Facebook e tal, então é isso Mas apareceu que o tipo de análise do vídeo, né? Diretoral, foi manual Ou seja, uma pessoa foi lá, assistiu o meu vídeo e falou Hum, vou dar copyright nesse cara pro Transformer, tá ligado? E pimba, deu lá E já que eu falei mal do filme, e com razão Eles aproveitaram pra limpar a barra deles Tipo, ah, Paramount fez um filme bosta, sabe? Não quer que ninguém saiba disso Grande bosta, hein? Como eu não tenho network e não tivemos a monetização E meu canal é pequeno Aquele teaser no especial de um ano faz todo sentido E tem que se fuder, acabou! Se eu envio uma disputa em diretoral Eu tomo no meu rabo Porque pra eles eu sou nada O que resume isso Tem que se fuder, acabou! É isso que os caras pensam, sabe? É como se fosse um lema de empresas grandes versus empresas pequenas Isso que vocês fizeram Paramount Pictures É contra a liberdade de expressão, cara Eu não vou mudar minha opinião por menos de vocês O filme é uma desgraça e vai continuar sendo Não importa, o filme é uma bosta E outra coisa confusa nessa história Se o Michael Bay não liga se o filme é bom ou não Por que, Paramount? Por que você liga? Porque você é distribuidora? Mesmo que você assumiria que o filme é seu e é ruim? Não importa A culpa vai cair em cima do Michael Bay Por quê? Porque ele é o diretor, porra Então é isso Vocês estão avisados, Paramount Só estão esperando o próximo filme Se for uma bosta eu vou falar mal E é isso aí, cara Ele tem que se fuder, acabou É, isso mesmo Tem que falar mesmo, cara Pô Bom, vou terminar o vídeo por aqui O que vocês acham da história? Comenta aqui embaixo, beleza? Eu ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Deixa o like se gostou do vídeo E compartilha com os parças Se não é os favoritos E se não é inscrito, se inscreve no sininho Então é isso Valeu E falou